A Cisinha 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 Se feira Se feira Se feira Eu hei E eu hei E eu hei de cantar Contigo Para os campos Para os campos Checos Campos Para os campos Checos Campos A Cisinha E a Calma E a Calma A Calma A Calma Pela força do calor, serfeira, serfeira linda, serfeira, serfeira linda, serfeira em André, cheio do meu amor.